Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer